Mais uma etapa do trabalho do pessoal da Secretaria de Cultura aqui de Santa Isabel do Pará com a decoração dos enfeites natalinos aqui na Praça Matriz de Santa Isabel do Pará. Vamos dar um passeio para mostrar para você o trabalho dos amigos que fazem a Secretaria de Cultura da nossa cidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL